E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô gravando o vídeo número 20 da minha speedrun subindo rede com a Inuar Cosmédicos, Inglesas e Dragões. Bora começar uma partida? Valeu demais! Estamos aqui com 1493 jogando uma siciliana contra o egípcio Maher. Quando o cara joga uma fechada assim com D3, a gente tem aqui certa liberdade, né? Pra simplesmente fazer o esquema aqui de brancas, de pretas, da dragão. Quer dizer que ele já não vai abrir, né? Para desenvolver nossas peças. Bateu no peãozinho, né? É, eu posso jogar o simples D6 que já faz parte do plano. Por que enfeitar muito, né gente? O simples D6 aqui defendendo o meu peão, já tava. Pensei em B6 porque eu poderia já com D5. Também parece bem legal. Vou inventar muita moda. parece tá bem de acordo aqui com o que a gente tem visto, né? Agora vou desenvolver o cavalo pra poder fazer o rock. Ficar de olho no cavalo G4, né? Às vezes é importante... Tem bispo G5, né? É importante a gente tentar pegar o par de bispo do nosso adversário. Mas caso eu só vou atacar mesmo o bispo, né? Ele vai tirar aqui pra F4 ou pra G5 e eu vou fazer o rock. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. É, assim, né gente? O bispo, né? É bispo, assim. O bispo é melhor que o cavalo, né? Principalmente na posição aqui que não tem uma estrutura fechada e tal. Onde os cavalos são melhores que o bispo. Em posições abertas, os bispos são melhores, né? Em posições fechadas. E agora vou capturar esse bispo. Galera, né? Já dá um like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Vamos que vamos. Esse peão G3 tá muito fraco. Esse aqui tem um cavalo aqui, um rei aqui pra defender. Vamos lá incomodar um pouquinho, vai? Por que não, né? Esse bispo cutucou lá o peão. Ele vai ter que trazer o rei. Bom, o cavalo eu não esperava, né? O adversário tá jogando muito rápido. Aqui, aparentemente, tem um lance muito bom. Que vai me dar uma vantagem. Se vocês quiserem dar um pause, buscar o lance e tal. Lembrando aí vocês que tem o Super Combo. 10 cursos pelo preço de 1, gente. Tem Karol Khan, tem Grunfield, tem inglesa, tem maestria do cálculo, tem estratégia. Tem as aberturas dos campeões mundiais. Tem tudo lá, assim. Tem muita coisa legal. Tudo que você precisa pra evoluir, né? Então, manda bala e compra esse combo, né? Eu vou capturar esse peão de G3, porque... Por que não, né? É um peão a mais com cheque. E ele tirou o rei dele. E agora ele tá atacando o peão de B5. Depende de torre ou de peão, né? Pensa, se eu for jogar B4, a torre tá mais útil aqui, né? Em B8. Falei com a torre, então? Em A6 ele tá mais seguro, porque mesmo D4 ele não ataca duas vezes. Acho que então a gente vai escolher aqui o caminho mais seguro. Porque, como a gente já tem a vantagem de um peão, a gente não precisa correr riscos, né? A gente só precisa simplificar a posição, trocar as peças. Melhorando ali gradualmente, né? Converter a vantagem, né? Tudo bem, ele atacou o bispo. Vou botar o bispo na casa mais segura, né? O G7 também é bem seguro pro meu rei. E agora ele jogou D4. Se eu tomar, ele toma de peão. Segue. Segue o jogo. Pode tomar de cavalo também. Eu ganharia acesso a casa E5. Pensando aqui, talvez, o bispo G7, né? Ele não deve trocar, porque o final tá muito bom pra mim. Se tem que tomar de cavalo, né? Vou tomar uma vez, que aí esse bispo vai ganhar mais vida aqui, nessa diagonal. Se eu tivesse jogado direto e D5, ele tinha uma fortaleza maior pra combater. Aqui só falta o Rock. E aí eu completo todo o meu desenvolvimento. O cara falou... Eu acabei de falar, né? Eu completo todo o meu desenvolvimento. Cara, falta o bispo, faltam as torres, faltam a... Mas eu digo assim, depois que você faz o Rock, né? É... Consegui, né? Estabilizar a posição, né? Eu tenho um peão a mais limpo, assim. A posição é perfeita, né? Antes do Rock, vai, que tem contra-jogo e tal. Tem algum risco a posição. Depois do Rock, a vantagem, eu acredito que seja decisiva. Jogou D5, ele tem um cavalo vindo pra D4 e depois pra C6. Olha esse plano aí do cara, né? Então tá, né? Ele vai trocar uma vez, porque o meu cavalo defende, elimina uma peça defensora e agora ele voa com o cavalo dele. Eu gostava mais da minha posição antes, né? Eu achei que esse plano, né? Ele veio por aqui ainda, pra não deixar eu trocar. Foi bem... Foi bem bom, né? Vou colocar um bispo em D7, pra tentar controlar a casa C6. Nas trocas, ele vai colocar o peão dele em C6. É desagradável, mas assim... Desagradável também ter que lutar contra esse bispo aqui, batendo em H2. E eu gosto bastante desse plano de E6 e dama H4. Bom, ele me pegou aqui com esse plano de bispo G4. Ele quer trocar os bispos e depois ter acesso à casa C6. Muito bem, eu posso jogar o E6 já, diretão, né? Vou ficar um pouco cravado. Não oferece muito risco, né? A posição. E aí eu tenho aquele plano de passar a dama e junto com o bispo criar... Alguns certos problemas aqui pro meu adversário, né? Também de peão? Tomada de bispo? Essa tomada de dama vai ser pra não expor o meu rei. Não é meu rei? Tem que ficar seguro. Controlei as casas, né? Tenho espião fraco. Tenho dama F4 pro mate. Pro mate, né? Jogou dama D3. Dama D3. As opções dama H6, né? Joga H3. Dama F4 não tem H3. Também ataca o bispo. Eu vou de dama F4. Aparentemente... É a posição que eu quero. É sério isso, né? O cara levou mate em 1. Eu não esperava dar esse checkmate em uma jogada. Foi realmente uma surpresa aqui, né? Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo os vídeos. Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos. E aí E aí E aí Obrigado.